Tamanduá bandeira, esse narigudo feioso aí... Por mais que ele tenha essa cara de retardado, ele tem garras gigantes e fortes, saindo no soco com qualquer bicho. Esse vagabundo tem uma língua gigante, maior que a das véias fofoqueiras da sua rua. Essa língua serve pra sugar os insetos dos ninhos. Além disso, esse cabeçudo aí come nada mais nada menos que nove mil formigas por dia. Esfomeado do caralho. E depois dormem até quinze horas por dia, morto de fome e preguiçoso. Igual a você que tá assistindo o vídeo, seu safado. Rapaz, o moreno tá ignorando, pô caralho. Ele ainda tem um focinho que mais parece uma pá, pronto pra enfiar no c*** de quem gostou dos vídeos e não tá seguindo a página.